E agora no programa Ai Amigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no Campeonato Brasileiro da Série B. Classificação A classificação da Série B, o líder é o América Mineiro, 40 pontos. Segundo vem o Internacional com 39, terceiro é o Vila Nova de Goiás com 35, quarto é o Ceará 34, quinto é o Juventude 34, sexto é o Guaraní de Campinas 31, sétimo é o Paraná Clube 31, oitavo é o Boa Esporte também 31, nono é o Londrina com 30, décimo é o Criciúma também 30 pontos. Virando a página, décimo primeiro é o CRB 29, décimo segundo o Oeste 28, décimo terceiro o Brasil de Pelotas 27, décimo quarto o Paissandu 27, décimo quinto o Goiás 25, décimo sexto o Luverdense 24, já na zona do rebaixamento, décimo sétimo o Santa Cruz 23, décimo oitavo o Figueirense 21, décimo o Nono Náutico 17, vigésimo ABC 16. Próximos jogos. Hoje, terça-feira, 22 de agosto, às 7h15 da noite em Pelotas, no estádio Bento Freitas, o Brasil recebe o Goiás, na abertura da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. E hoje também, terça-feira, 22 de agosto, às 9h30 da noite em Belo Horizonte, no estádio Independência, o líder América Mineiro recebe o Criciúma, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Na sexta-feira, 25 de agosto, às 7h15 da noite em Fortaleza, capital cearense, no estádio Presidente Vargas, o Ceará enfrentará o Lanterna Náutico, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Na sexta-feira, 25 de agosto, às 8h30 da noite em Curitiba, no estádio Durival Brito, o Paraná Clube receberá o Juventude, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. E também na sexta-feira, 22 de agosto, às 9h30 da noite, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, na Arena Beira Rio, o Internacional enfrentará o Paysandu, em jogo válido, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. No sábado, 26 de agosto, às 4h30 da tarde, em Goiânia, no estádio do Serra Dourada, o Vila Nova receberá o ABC de Natal, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. No sábado, 26 de agosto, às 4h30 da tarde, em Barueri, na Arena Barueri, o Oeste enfrentará o Boa Esporte, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. No sábado, 26 de agosto, às 4h30 da tarde, em Recife, no estádio do Arruda, o Santa Cruz receberá o CRB, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. No sábado, 26 de agosto, às 7h da noite, em Florianópolis, o Frigueirense receberá o Guarani, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. E em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, no estádio do Passo das Emas, o Luverdense receberá o Londrina, no encerramento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.